O governador Wilson Lima anunciou que a partir de janeiro de 2022, as bolsas pagas a pesquisadores por meio da FAPEAM serão reajustadas em percentuais que variam de 10% a 50%, o que vai beneficiar estudantes da educação básica, graduação, mestrado e também doutorado, além de cientistas que desenvolvem projetos de pesquisa e de inovação tecnológica no Estado. O governador anunciou também o pagamento de bolsas de pós-doutorado, que vão receber R$ 5.200,00. Deixe o like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1, e também nos acompanhe em nossas redes sociais.